Agora arranca, estica os dedos, os tendões, mas opera no poderoso nome de Jesus Mais Espírito Santo, mais anestesia com o teu poder Com o teu poder, eu quero ver essas pessoas agora Toca, 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 mostra a tua glória Leva na tua maca cirúrgica agora, Espírito Santo Segura aquela irmã ali, essa morena aqui Segura ela pra mim, ela vai cair Ó, o Espírito Santo já está operando pela Ele está no nosso meio, não fique com medo Não fique com medo Quanto mais liberdade você dá, estica ela e deita ela no chão O que ela precisar agora, o Espírito Santo vai fazer Se ela precisar de órgãos novos, solta a mão dela, irmão Pode soltar, pode soltar Pode soltar, que ele está operando Ninguém não ganha a mão nela, eu quero que você se entregue Ele está operando aqui, ele precisa que você dê lugar pra ele Se você cair, não tem preocupação, porque no chão você não passa O importante é que você não vai precisar do SUS O importante é que você não vai precisar sair às pressas Não, eu já vejo o Senhor aqui tocando em pessoas que precisam Precisam de uma cirurgia no coração Quer ver, ó? Quer ver ele tocar? Agora revela, Espírito Santo Essa pessoa que precisa ser operada no coração, tocando agora Fecha os teus olhos, porque se olhar é natural Quer ver? É espiritual Toca, revela Revela essa pessoa que precisa ser curada Agora, Espírito Santo Toca nela, toca nela, toca nela, toca nela Leva ela na tua maca e opera Mais Mais, Espírito Santo Mais, mais Mais, ela precisa Aí, ó Segura Segura, segura Põe a ela Essa aí precisa ser curada, ó Deita ela no chão Pode deitar Irmã, deixa ela aí Solta ela Deita ela Anestesia ela Caiu duas ali Caiu Você está vendo? Eu estou segurando o copo de água Não estou tocando ninguém Ele está no nosso meio aqui, ó Está passeando, ó Se entregue aí Se entregue mais Olha aí, ó Vai passar por cirurgia aí, ó Já estão passando aí, ó Essa irmãzinha aqui, ó Cuidado que ela não cair lá na tapas Que ela vai cair, ó Ó Ó Só não põe a mão Só segura aí Olha lá, ó Olha lá Se entregue mais você Não precisa ser curado aí Ele está no nosso meio Ele que faz Eu não vou descer daqui, ó Só se ele pedir para me descer Aí eu desço Porque eu não posso Tomar à frente dele Aqui quem reina é ele Quem faz é ele A glória é dele Tudo é ele Ele é o médico Ele é o juiz É ele que opera Olha, já tem quatro pessoas caindo aqui, ó E ele quer tocar em você aí, ó Ele quer tocar em você aí De lugar De lugar De lugar Não tem medo, não Não tem medo, não Isso aqui é Deus operando É pessoas doentes Que vão sair curadas É pessoas aqui Que não tinham expectativa De mais nada Mas o sol vai brilhar O choro acabou E o novo dia vai ser de alegria E prosperidade Que incrível Isso Então fecha os olhos, ó E ele está me revelando mais pessoas enfermas Tira essa irmã que ela vai cair Põe ela mais ali no meio, ó Vai lá no meio, irmão Vai lá Vai lá Passa por cima aí, ó Dando glória a Deus E andula as curadas de Jericó Porque hoje você vai ser tocado e curado, ó Olha pra mim aqui embaixo Olha pra mim Fecha os olhos Pode segurar ela lá Que o anjo do Senhor vai tocar, ó Toca Toca nela Leva na maca cirúrgica Pra operar agora, ó Pode segurar, pastor Segura ela Glória a Deus Deus está aqui, não Eu não faço nada É só você crer no teu coração Que ele faz Olha lá, ó Nem descida aqui, ó Toca, Espírito Santo Toca, Espírito Santo Pode tocar Segura ela pra mim aqui, ó Segura ela Segura ela Em nome de Jesus, ó Mais forte Não põe a mão Só ela Deixa ela livre Toca Toca, Espírito Santo Vai de encontro A necessidade dela E opera Um Dois Três Mais forte Mais, mais, mais Tira toda a força do corpo dela Mais Mais, mais, Espírito Santo Mais o Senhor que reina aqui É o Senhor que faz É o Senhor que faz É o Senhor que faz Fecha os olhos Eu sei que precisa aí Fecha os olhos Que ele vai te tocar aí agora, ó Ele vai te tocar Ele vai te tocar Eu vou descer, ó Esse aqui está sendo operado, ó Eu só deixo quando ele manda Olha aqui, ó Olha o que ele está fazendo, ó Ó, mais forte, Espírito Santo Mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Mais forte Mais, mais, mais Mais, mais, mais Faça os movimentos Que ela não tinha, ó Segura ela pra mim aqui, ó Pode segurar ela Segura ela aí Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora eu vou andar aqui no meio, hein Vou andar no meio aqui, hein Ó E ele vai Vai colocar mais pessoas Porque Tem pessoas que precisa tocar Porque ainda ela não consegue Se conectar Porque tem completo Por completo Segura esse jogo pra mim aqui Em nome de Jesus, ó Pode operar Pode curar lá atrás Deixa ele cair Não fica segurando Se você machuca A tua coluna A pessoa Quando ela cai Em espírito Ela toca o peso Aleluia Ela toca o peso E vê, ó Em nome de Jesus Só quem me acompanhando aqui Em nome de Jesus, ó Segura ela Mais 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 do teu poder Mais Mais do teu poder Ó Mais do teu poder 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 Não é de mim, não Portanto, você vai ser curado Você não vai precisar do seu Você não vai precisar do Bolsonaro, não Você precisa daquilo que está aqui É ele que faz É ele que realiza É ele que realiza Alguém segura essa irmã aqui, ó Segura Porque Deus está trabalhando no coração dela Ó Já está sentindo, ó Já está pegando a boca do dedo dela Mais, Espírito Santo Ó Mais 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 Leva ela, Espírito Santo Leva, leva Leva, leva Leva Ela cita agora O teu bisturi Ela seja operada, ó Mas segura Segura pra mim, ó Só toquei de levinho Pra falar que eu não encorrei a cabeça dela Ah, não encorrei Mano O senhor tem que ir Ó Sobe lá, senhor Vem lá de cima Vai lá Quem está com medo de mim Diz glória a Deus Está com medo? Ah, obrigado Hoje é um dia É o teu milagre, ó Ô, Glória É o teu milagre Faz assim com a mão Espírito Santo agora Fecha os olhos Fica atento atrás Aí, ó Espírito Santo Pode tocar, ó Já foi, ó Já foi Já foi antes de ele mexer Opa Segura ela Você crê, irmão? Quer milagre? Segura ela aí, quer mim Tem um anjo do teu lado Que eu sou de correr Fecha os teus olhos Você vai sentir o peso aí Glória de Deus Colocando na tua mão O teu milagre, ó Receba 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 Mais Pode colocar nas mãos dela Espírito Santo Coloca, coloca Coloca, coloca Coloca, coloca Coloca Segura pra mim aí, viu? Segura Segura Segura, ó Mais 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 em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus É seu, ó É seu Receba 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 Receba, ó Mais 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 Em nome de Jesus, ó Em nome de Jesus, ó Em nome de Jesus Não vou empurrar ninguém, tá? Só toca, ó Toca e recebe Segura Segura Que a irmã pesa bastante E Jesus vai tirar Todo Todo esse sobrepeso É, ó Lá de cima Vai lá Melhor pra você Lá de cima, vai Em nome de Jesus Em nome de Jesus É a mesma ideia Vem cá, irmão Há um desespero dentro de você Vai assim O anjo do Senhor Fica os olhos O anjo do Senhor Vai te arrebatar E vai tirar você De dentro desse cativeiro De desespero, ó Atrás pra mim, ó Tira ela Tira ela Tira ela Leva ela, Senhor Lá no repouso agora Do teu reino De amor De bondade De misericórdia, ó Mais 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 Eu quero que você se entregue Tem que se entregar Tem que se entregar Vem cá, irmão Tá bom É Não importa Se abrindo pra você Viu Ó O gigante Tá caindo por terra Ó Cheio Aleluia 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 Deus tá operando aqui, igreja É Deus que tá fazendo tudo aqui Tem pessoas que vai levantar curado Olha lá Deus operando Ó Anjo do Senhor Aquele que precisa De um movimento no corpo Começa a movimentar Vai curando aí E vai arrancando as enfermidades Dos rostos Do sangue Vai trazendo aquilo que não tinha Espírito Santo De poder Tá um passinho aqui, jovem Não passa Não passa Fecha os olhos Deus hoje está quebrando Na tua vida Lágio Que o passarinheiro Tava querendo te impedir Ó Aleluia É como eu tô lá fora Vamos ficar aqui dentro Glória Sinta a glória De Deus pra Jesus Glória Olha ali Que você está levantando Ó Que vem aqui Ó Que vem Não consegue, irmão Vem cá Olha pra mim, jovem Mira ela Você sentiu algo em você? Sim O que você sentiu? A peito no coração É Respira fundo aí Tá bem? Tá bem? Tô Você tinha o que? Angústia Era angústia Saiu Amém? Glória a Deus Amém? Eu quero chamar aqui Quando essas pessoas Não levante elas Antes do tempo Me levanta Me ajuda Segura ela pra mim Pode segurar ela Pode segurar ela Pode segurar ela Essas pessoas Que estão no chão Aqui Ninguém levante Antes do tempo Porque ontem Aconteceu o que? Uma mulher Estava sendo operada Ela gritando de dor Ele levantava É ela Antes do tempo E hoje o pastor Me ligou Falou Volta aqui Que ela sente dor Amém? Eu quero saber Quem tem problema De coluna Que faz assim Calma Coluna Tô Tem dor de coluna Mesmo Assim que dói Que você não consegue Essa irmã Quem tem Fica aqui Fica aqui Deixa isso Consegue levantar Levanta ela Fica aqui Fica aqui Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ele vai mover você Ele vai esticar você Lá atrás Fica aqui Tá bom Fica aqui Parão Ó Vocês vão ficar aqui Presta atenção Presta atenção Não toque ninguém Só pra você tocar Só faz assim Calma Faz assim Faz assim Parão Fecha os olhos Fecha os olhos Pode fechar os olhos Eu vou orar Fica alguém atrás Tem vezes O Espírito Santo Só movimenta E não cai Pra mostrar Que é ele Que tá fazendo Ele vai envergar As pessoas Lá atrás Pra você ver Espírito Santo Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não ore Só crê no coração Em nome de Jesus Começa agora Envergar essa coluna Toca 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 Faz os movimentos Que ele não fazia Faz o movimento Que ela não fazia Começa a mover Dentro dela Dentro dela Dentro dela Posicionando no lugar Lá atrás Vai levando Vai levando No Espírito Santo Mais Mais Não tem o poder Mais Mais forte Mais forte Mais forte Olha aqui Tá mexendo Nessa irmã Aqui Mais Vem que se vira Irmã Aqui Mais Inclina ela Tem essa aqui Também Tá trocando Mais o Espírito Santo Traz Traz a coluna dela Aqui atrás O Espírito Santo Traz Olha lá Traz o Espírito Santo Pra curar Pra curar Pra curar Mais 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 Comprimida a coluna Não o irmãozinho Não põe a mulher Não Pode deixar Ele não vai cair Segura Fica só Tenta Olha lá Olha o Espírito Santo Lá Equipidando Ele Traz ele no meio Aqui Põe ele aqui Olha 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 essa aqui Olha aqui Fica lá de cima Que você pega Olha aqui Eu não ponho a mão nela Olha fazendo o movimento Mais Espírito Santo Faz os movimentos Que ela precisar Olha lá Traz ele aqui Traz ele aqui Propece Põe a cara Mais Mais Vem mais Vem mais Aqui Batei no cara Até não cair Se puder Ele manda Olha Isso aqui é o Espírito Santo Vem mais Olha Olha Tá bom Amém Solta ele Solta ele Espírito Santo De pé Sem ele cair Faça os movimentos Que a coluna dele Volte ao novo mal Com o movimento Com o movimento Espírito Santo Lá atrás Leva lá atrás Move Põe Põe o teu poder Mostra pra igreja Que o Senhor é vivo Que o Senhor rei Que o Senhor é poderoso Mais forte Mais 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 O Senhor é o fisioterapeuta Aqui Olha aí Olha aqui Irmão Vem aqui Você tem progresso de coluna Olha aqui quantos movimentos Não é ela Quem quer não Olha lá Mais forte Espírito Santo Mais Mais forte Espírito Santo Só tem uma ali atrás Só pra não cair E machucar Só que não põe a mão Vai movendo 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 Vai torcendo O ciático dele Torça o ciático dele Espírito Santo Torce Torce pra igreja dele Vai torcendo Vai torcendo Vai torcendo Porque eu sei que ele vai sair daqui E curar Mas eu quero movimento 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 Mais forte Mais Mais Lá atrás Ingrima lá atrás A coluna dele Lá atrás Fica atrás irmã E atento Lá atrás Leva Pode levar Pode levar Mais forte Leva 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 em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero ouvir o estrado Está nos rostos aqui Espírito Santo Mais 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 Vem Vem com o Eu te dou ordem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fica aqui pra mim Se ele caiu Em nome de Jesus Mais forte Mais 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 Em nome de Jesus Leva ele na tua maca Espírito Santo Pra operar Agora Pode levar Pode levar Põe ele na tua maca Põe ele na tua maca Espiritual Eu pego Vem cá Continua operando Jesus Qual que é o seu nome? O que você sentia No teu corpo? E agora O movimento Como que é? Vem cá Vem cá Vem cá Em que você sentia Alguém tocou em você? Vem cá 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 Ele tocando as tuas mãos Faça o que você não fazia Agora Procura Pode procurar Procura Tá doendo? Não tá Subiu Desapareceu Não doou É mais Porque doou É Você tem problema no joelho? O que você estava sentindo De primeiro momento O que você sentiu? Ah Não tá no joelho? Tá sim Chegou a mexer Fecha os olhos Faz assim Falou de novo Ali atrás Irmão O Espírito Santo Vai trazer a perna dele aqui Quem crê? Você crê? Doido Fecha os olhos Qual joelho? Direito ou esquerdo? Fecha os olhos Fecha os olhos O Espírito Santo A perna dele agora Começa a operar Começa a operar Vem trazendo a perna dele aqui Traz, traz, traz Movendo, movendo, movendo Movendo Move mais forte Para que esteja bem E o Senhor Olha lá mexendo Mais forte, mais forte Mais forte Com intensidade Com intensidade Com poder, com poder Vai movendo, movendo Movendo, movendo Traz a perna dele aqui Traz a perna dele aqui Traz pra mim aqui Traz mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Porque essa perna vai erguer Ela e ela, Espírito Santo Ela e ela, ela e ela A glória é sua O poder é seu Ela e ela, ela e ela Traz, traz, traz aqui Traz aqui Para mostrar que é o Senhor Que já curou ele Aleluia Mostra aqui o teu poder Traz, traz, traz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem, vem Em nome de Jesus Toca, toca, toca Toca, move Move, move Espírito Santo Mais, ó Mais, mais Com intensidade Com poder, ó Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mais forte Mais forte, mais forte Mais forte, mais forte Mais forte A primeira perna dele Mexer lá Olha lá, ó Olha lá, mexendo O pé dele, ó Mais forte, Espírito Santo Posta pra igreja Que o Senhor está aqui Vem Pode mexer Pode operar ele Com o pé mesmo Com o pé Toca, toca, toca Toca, toca, toca Com mais poder Com mais intensidade, ó Mais poder E mais intensidade, ó Mais poder Segura ele pra mim, irmão Em nome de Jesus Ó, receba Receba Ele vai operar ele deitado Eu também Apreciso Fecha Espírito Santo Move agora Alinhou a coluna dele, ó Vai esticando a coluna dele Espírito Santo Estica 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 a coluna Alinha a coluna Em direita Começa agora A trabalhar Nesta perna esquerda Do joelho Dos ligamentos Com sinais Confirma com sinais Com sinais Essa mocinha Vem aqui Que ela disse Que tem problema Na coluna Tá ligado Com sinais Com sinais Com sinais Vai esticando a mão Quanto tempo você tem essa dor Um ano Fecha os olhos Espírito Deus Vem Toca nela Pode tocar Pode tocar Envolver o corpo dela Colocando E posicionando No lugar A coluna Agora Mais 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 forte Mais forte Que ela sinta Com as mãos Operando o Senhor Ninguém pode impedir Pode tocar nela Pode tocar Eu disse Se você orar Você adora a oração Aí você não sentiu Vem cá Recebe Nossa Olha lá Foi na coluna Irmã É né Você falou Dói agora Tá doendo Não tá doendo Você sentiu algo Tocar em você Sentiu Fecha os olhos Espírito Santo Eu quero uma coluna Nova dela aqui Cria agora Uma coluna nova Nela aqui Assim como O Senhor colocou Aqueles ossos de pé Como um exército Mais 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 Levemente Tá mexendo aqui A coluna cervical dele O pescoço dele Tá se movendo Olha lá Olha lá Ele vai ser curado Nesta noite Nesta noite Nesta noite Espírito Santo Pode tocar nela Realiza o teu milagre Realiza Com sinais Movimentando Esticando Alinando Que os dedos Se posicionam Os sócios Se posicionam Comprime a coluna Nela Mas ela sai daqui Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tem mais alguém aqui Que tem problema de coluna? Vem Tem ou não? Faz assim O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo coloca no lugar o que estava fora do lugar Que o haja do Senhor Que o haja do Senhor possa acontecer na vida desta mulher É com sinais Agora Movimento Movendo 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 Fica atrás Já está mexendo nela Mais força Com intensidade Com intensidade Com intensidade Com intensidade Espírito Santo Mais Em nome de Jesus Eu quero ela curar Eu quero ele curar Fechou os olhos Eu disse que o natural Não vem nada para você Que coisa terreno Do Espírito Santo Nós não podemos ver Mas cremos que Deus vai trazer a existir Faz a existir uma coluna nova O Nele Em nome de Jesus Mais 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 O Senhor é real O Senhor é poder O Senhor é poder O Senhor é poder Faz 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 Toca 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 Movendo 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 O Senhor é poder Leva ela na maca E opera Faz o milagre acontecer Hoje aqui Em nome de Jesus Segura ela Segura 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 Não lute com ele Deixa ele Toca Deixa ele te tocar Toca 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 Espírito Toca Espírito Toca Espírito Toca Espírito Amém Em nome de Jesus Creio no milagre Neste homem Pague para a glória Do teu nome Jesus Ainda eu quero orar Pra Deus Aqui pra tua vida Isso aí é 69 Eu faço isso em todo lugar Você vai colocar as tuas mãos assim Ó Fechado Nós vamos entrar numa quebra de maldição agora De geração em geração Vem cá Você sentiu algo? Vem cá